Bom, gente, eu quero compartilhar com vocês aqui presentes, vocês aí de casa. Uma das funções da igreja, ela exerce muitas funções, é verdade. Mas uma das funções da igreja é buscar instruir as pessoas a estabelecer um relacionamento sadio para com Deus. E como é que nós fazemos isso e a partir de que isso acontece? Instruindo essas pessoas através da palavra de Deus para que elas consigam entender e ir amadurecendo. O relacionamento de Deus ou com Deus, ele é crescente. O relacionamento com Deus é aquele relacionamento que ele vai evoluindo gradativamente. E quanto mais entendimento nós venhamos ter de como as coisas funcionam para ele, mais fácil fica a nossa vida e as nossas decisões. A maioria dos problemas que temos no relacionamento divino, aliás, em todos os relacionamentos, seja ele interpessoal, é o conflito de interesses. É quando aquilo que interessa a outra parte não me é tão interessante, não me é tão conveniente. Quando alguma coisa é altamente conveniente para minha esposa, mas também me traz um nível de conveniência, de satisfação, de retorno, é fácil associar e encaixar os dentes dessa engrenagem. Mas quando os interesses dela sobrepõem os meus interesses, nós vamos viver então um conflito de interesses. E provavelmente então vamos ter uma discussão, vamos ter um desequilíbrio, vamos ter um nível de estresse. O relacionamento com Deus também não é diferente. Todas as vezes que o que Deus orienta, ou todas as vezes que eu tenho que fazer algo que vai levar interesse ou vantagens para Deus e não para mim, eu também começo a ter problema de praticar esse tipo de procedimento. Seja ele no âmbito financeiro, seja ele no âmbito emocional, onde for. Se eu sentir que vou levar algum nível de prejuízo, automaticamente eu vou me fechar para essa possibilidade. E aí nós vamos acabar obtendo problemas no nosso relacionamento. Muitas pessoas convivem em seu relacionamento com Deus e enfrentam muita diversidade durante longos tempos, caminhando ao lado do Senhor e não alcançando resultados. E muitas vezes quando nós vamos olhar para isso, o que nós descobrimos é que essas pessoas sequer foram capazes de descobrir o que Deus ama. E se descobriram o que Deus ama, muitas vezes não conseguiram amar. Eu digo aqui que amar a Deus é fácil. O difícil é amar aquilo que Ele ama. Esse é o grande desafio nosso. Então eu quero falar um pouco com vocês nesse dia que estamos aí, 13 horas e meia de oração. E o tema da minha mensagem é venha o teu reino. Eu quero mostrar a você que a proposta bíblica, antes de ir para o céu, é trazer o céu para a terra. Antes de chegarmos lá, é trazer lá para cá. É adoçarmos os lábios das pessoas com um estilo de vida, com uma proposta divina que vai trazer para mim e para você bem-estar, satisfação e muitas vezes, é verdade, conflitos. E como é que nós vamos adquirir essa intimidade? Através da oração. Pois Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Muitas maneiras ou por muitos meios, Deus pode falar conosco. Ele pode falar conosco por sonhos. Ele pode falar conosco por mensagens, por pregações. Ele pode falar conosco por canções. Ele pode falar conosco pela memória, pelas lembranças que temos. Ele pode falar conosco por textos. Então a maneira que Deus pode falar conosco, ela é muito variada. Mas nós, basicamente, só temos uma maneira de falar com Deus. E que maneira é essa? A oração. É apenas através da oração que nós vamos falar com Deus. e podemos orar de duas formas. Nós podemos orar com as nossas palavras e podemos orar com os nossos pensamentos. Se palavras fossem o único meio de alguém se relacionar com Deus, como ficaria a vida espiritual de um mudo que não tem como emitir, certo? Uma palavra. Então nós também, muitas vezes, estamos em ambiente cujos quais entramos em oração e não pronunciamos nenhuma palavra. O texto diz que quando Ana está orando em Siló, o sacerdote olha para ela. Seu lábio se movia, mas palavra nenhuma saía de sua boca. Naquele momento, a mente de Ana estava falando com Deus. Estava apresentando a Deus as suas causas. Então, se é através da oração, é muito importante nós entendermos. E eu preciso gastar um tempo mostrando isso para a igreja, porque me parece que tem muita gente que acaba achando Deus não está me ouvindo, eu estou fazendo alguma coisa de errado, porque é que eu não obtenho os resultados que eu quero através da oração, aplicando textos isoladamente em sua vida de oração. E quando isso começa a acontecer, inevitavelmente nós somos seres humanos. nós vamos começar a questionar se nada acontecer. Nós vamos começar a duvidar, mesmo apesar de tudo aquilo que temos vivido até hoje, na presença de Deus, basta as coisas ficarem por um tempo maior, um pouco difíceis, que nós já começamos a questionar nós que temos experiências. Imaginem quem não tem. Então, quando olhamos para isso, eu quero mostrar a vocês alguns tipos de oração. A primeira oração é aquela que nós fazemos por ações de graça e ela está no Salmo 92. Quando nós olhamos, vai colocar aqui, Salmo 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Só cinco versículos. Ao som da lira de dez cordas e da citara e da melodia de harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos. As obras de Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os Teus propósitos. Preste atenção. Isso é uma oração. O indivíduo que está fazendo isso, o que ele está fazendo? Ele está rendendo graças. Ele está agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. É um tipo de oração. Muitas vezes imaginamos que todos que estão na igreja estão aqui apenas para pedir ou para interceder e eu já vou falar dessas orações. Mas quantos hoje, aqui, hoje, neste lugar, estão aqui rendendo graças a Deus por tudo aquilo que tem feito. Hoje você não tem nenhuma necessidade para pedir. Hoje você não tem ninguém para interceder e você está aqui só em ação de graças. Levante a mão, por favor. Aí tem um grupinho. Louvado seja Deus. nós também temos o segundo modelo e tipo de oração que é o Salmo 20. Coloca para mim o Salmo 20. Ele é o modelo intercessório. Que o Senhor te responda. Note que o indivíduo que está orando, ele está orando por alguém. Ele está intercedendo por alguém. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Verso 5. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor em nome do nosso Deus. Certo? Que o Senhor atenda todos os teus. Presta atenção que também é outro tipo de oração. É aquele indivíduo que vem para a igreja para pedir por alguém que não pode vir. Por uma situação daquele que não pode estar presente. Para que Deus venha agir lá no leito de hospital, lá na porta do boteco, lá nos braços, certo? de uma adúltera para que Deus entre com providência. É aquela oração que nós fazemos para interceder por alguém. Não tem a ver conosco. Esse também é um tipo de oração. Só para entender, tem alguém aqui hoje que veio a este culto porque alguém seu precisa de um milagre e você veio para um ambiente de intercessão, levante a mão. Aí, nós temos outro grupo. Dá para ver que no meio ele é bem eclético. Nós temos também a oração de confissão, Salmo 32. Eu peguei só cinco versículos de cada Salmo. Mas para entendermos isso, como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhado de tanto gemer. Pois, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Verso 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Preste atenção que esse é o terceiro modelo. Que modelo é esse, pastor? O modelo de confissão. É aquela oração que eu venho me derramar diante de Deus e venho dizer para ele quem eu sou de verdade e muitas vezes vocês não sabem o que existe no meu íntimo, o que existe no seu íntimo e nós vamos nos apresentar a Deus às vezes, né? com ações de graças para agradecer. Muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Às vezes, nós vamos interceder e o Senhor entra com providência lá com Isaías como eu acabei de pedir a vocês que orassem pelo rapaz. Às vezes, com uma oração de confissão onde você não olha para ninguém. Porque eu tenho aprendido uma coisa, gente. Na presença de Deus não dá tempo de olhar para os outros. quando você vê alguém olhando o defeito do outro sabe que ele está na presença de qualquer um menos de Deus. Porque quando Isaías entra na presença de Deus, sabe o que ele diz? Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando você conversar com alguém que fala mal dos outros pode ter certeza que o diabo está por perto. Quando você estiver perto de alguém que reconhece o defeito de alguém mas está ali buscando levar a pessoa para o caminho pode saber que o anjo do Senhor está pertinho buscando ajudar. Então nós estamos aqui diante de uma oração de confissão onde o indivíduo fala de quem ele é que fala que confessou suas culpas. Eu separei cinco aqui Salmo 113 essa é aquela oração de adoração ó louvem ó servos do Senhor louvem o nome do Senhor seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor verso 4 o Senhor está exaltado acima de todas as nações acima dos céus está a sua glória verso 5 quem é como o Senhor o nosso Deus que reina em seu trono nas alturas preste atenção que isso é uma oração de que? de adoração em aquele dia que nós vamos adorar pelo que ele é não é porque ele nos deu porque se ele nos dá ele é Deus se ele não dá ele é Deus se ele fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se eu entendo ele é Deus se eu não entendo ele é Deus se está vivo ele é Deus se morreu ele é Deus é aquela coisa eu vou ador e pronto isso também faz parte da nossa oração e nós temos a mais comum Salmo 54 que não tem nada de errado mas é a turma do pedir certo? Salmo a meu Deus pelo teu nome defende-me pelo teu poder sei que a maioria está nesse esse aí sou eu pastor ouve a minha oração a Deus e escuta as minhas palavras estrangeiros me atacam homens cruéis querem matar-me homens que não se importam com Deus certamente Deus é o meu auxílio o Senhor que me sustém recai o mal sobre os meus inimigos extermina-os por tua fidelidade essa é a oração da petição certo? é a turma que veio pedir não vou perguntar quantos são porque sou pastor e aprendi uma coisa esse é o maior grupo é esse preste atenção na minha opinião todas as orações são ouvidas por Deus amém? porque ele é uniciente antes de nós falarmos ele já sabe? certo? e para mim todas as orações são respondidas por Deus todas pastor não concordo tem umas que ele não responde porque não não é resposta? te ensinaram que Deus é uma vaquinha de presépio e que você é Senhor que se fizer assim o povo vai embora e aí nós começamos a usar a Bíblia de forma errada então primeiro eu queria te dizer de vez em quando chega na igreja para fazer uma oração de ações de graça de vez em quando faça uma oração intercessora de vez em quando confessa esses troços ruins de vez em quando adora e de vez em quando pede balanceia o negócio então na maioria das vezes se não em todas as orações são atendidas certo? só que Deus também fala não poxa pastor não queria escutar isso pois é vê que hoje Deus fala não Deus fala não Deus fala não um tempo atrás uma moça falou comigo pastor estou arrumando namorada aí e o homem já está difícil e eu estou na idade avançada nunca dei sorte com relacionamento eu queria que o senhor orasse aí para me ajudar nesse negócio para ver se é de Deus e eu olhei para ela de uma forma muito simples e disse minha irmã está preparada para ouvir o não? ela falou o senhor nem orou ainda não mas eu preciso saber se Deus falar não se você vai deixar ele porque senão nem adianta orar eu vou orar depois você vai caminhar do mesmo jeito esse dia eu sentei com o casal e falei para o casal assim ó não casa porque o divórcio de vocês vai ser mais prejudicial do que vocês imaginam o que é que eles fizeram? me convidaram? porque virei inimigo isso não tem um ano eles estão divorciados porque tem coisa gente que a pergunta não é se vai dar errado o que vai dar errado a gente já sabe é só quando as vezes a pessoa fala pastor vê aí onde é que eu fui que eu errei eu examino a situação e eu descubro que eu tenho que tentar descobrir onde é que ele acertou porque ele errou foi quase tudo se tiver uma nota menor que zero ele tirou então o que nós precisamos fazer é levar a vida mais a sério o grande desafio das nossas orações é que quase 100% delas ou são intercessórias ou são de petições poucas vezes entramos por essas portas com um propósito único de adorar de fazer ações de graças e ainda temos um pouco de confissão é verdade mas a grande maioria é sempre focada em interceder por alguém ou pedir pra mim e aí nós vamos nos deparar com aquilo que eu disse no começo o que passou os conflitos de interesse então pra mim você precisa saber algumas coisas que eu considero muito importante Mateus 18 coloca pra mim verso 19 Mateus 18 verso 19 também não abra na Bíblia não olha pra aqui por favor também digo o que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem isso será feito a vocês por meu pai que está nos preste atenção nesse texto cuidado pra você pra você não isolar isso e pegar isso aqui como verdade absoluta aprenda que texto sem contexto pode levar você pro buraco preste atenção em Marcos 9 18 e não esqueça desse texto não mas preste atenção preste atenção dois discípulos estão voltando com Jesus do monte este homem pega o filho dele e leva pra dez dos discípulos de Jesus orarem não foram dois lembra do texto anterior onde dois estiverem reunidos e tudo que pedirem lembra só que o texto diz que tem dez camaradas orando pro demônio sair deste garoto e o pai do menino diz eu trouxe pro senhor o senhor não estava eu apresentei seus dez discípulos eles oraram pelo menino e o demônio não preste atenção tinha mais de dois e aí Jesus explica algo que os discípulos não tinham ainda sensibilidade pra entender muito mais do que poder de oratória nós precisamos ter a sensibilidade pra fazer a leitura espiritual do momento não é volume de voz gente vamos gritar que o demônio sai vamos gritar que a benção acontece aliás eu nunca vi eu vou dizer nunca raras vezes alguém gritando em oração na bíblia pelo menos o texto nos dá a entender que não precisava sai entendeu as vezes é só questão de autoridade quantas vezes a senhora às vezes grita com seu filho pra tomar banho durante o dia vai tomar banho garoto vai tomar banho e o menino não vai aí quem é que chega de noite o pai diz garoto vai tomar banho agora ele nem gritou certo pelo menos os homens de antigamente os homens de hoje o pai o filho fala vai tomar banho senhor né mas a turma mais velha sabe que o negócio é diferente então preste atenção eu preciso que vocês entendam eu já cansei de ver gente reúne o povo diz assim vamos orar porque o que nós pedimos agora aqui onde dois ou mais estiverem reunidos vai devagar santo varão fale com o eterno primeiro senhor é isso mesmo não é como é que funciona as coisas se não você começa a ter o procedimento errado e pedir aquilo que nunca vai acontecer nós temos que ter maturidade para entendermos isso posso ouvir um amém porque Tiago capítulo 4 verso 3 diz Tiago 4 3 quando pedem não recebem pois pedem por motivos para gastarem seus preste atenção estejo diz que pessoas pedem mas a motivação ela é errada e Deus é um Deus que sonda o coração não o que você está falando o que move Deus é um coração contrito um coração quebrantado e que me parece este texto aqui ele quer dizer simplesmente o seguinte quando você for pedir alguma coisa ou fazer alguma coisa faça uma observação simples veja quanta vantagem o que você pede vai gerar para você veja quanta vantagem o que você pede vai gerar para o ambiente coletivo veja quanta vantagem o que você pede vai levar de benefício para o reino de Deus quando formos fazer qualquer coisa olhe o que as outras pessoas vão ganhar com aquilo porque se tiver apenas a ver com a minha vantagem com a sua vantagem é um pedido egoísta a probabilidade de você levar um não é muito grande se você observar direitinho as pessoas que estão bilionárias criaram coisas para facilitar a vida de outras pessoas é assim que funciona quando nós olhamos para esse texto o que a bíblia está dizendo é que tem pessoas que não alcançam por quê? por causa da motivação errada e aí elas começam a não receber e isso me parece que tem a ver com maturidade e ninguém melhor na bíblia para explicar isso do que Jó capítulo 2 verso 10 de Jó é um dos textos mais expressivos da bíblia com certeza capítulo 2 verso 10 isso obrigado e ele respondeu você fala como uma insensata aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal preste atenção o que Jó está dizendo Jó está falando com a esposa dele que não consegue entender tudo aquilo se tinha alguém que sabia quem Jó era era a mulher dele ô gente um indivíduo que vive nessa terra e o diabo passa perto de Deus e Deus chama o diabo para usar um mortal como exemplo tem gente que acha até que Jó não existiu que é uma alegoria eu imagino a mulher desse cara ela olha para Jó no seu sofrimento e diz eu não estou entendendo o seu sofrimento ele me machuca demais é melhor você morrer Jó sabe porque eu não posso fazer nada por você não acuse essa mulher não ela é parceira os filhos morreram a mulher está lá os bens material foram embora a dona está lá o cara ficou doente a dona está lá e quer meter o mal na dona conheço gente que o filho morreu a mulher foi embora perdeu o dinheiro estou vazando ficou doente bota no asilo cuidador e vou para a pista é isso que ela está falando e Jó diz assim minha querida receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal ainda que em Deus não há mal Deus não tenta ninguém nem pode ser tentado mas o satanás recebe autorização para mexer na vida da gente aí eu pergunto a você olhe bem se essa não é uma grande lição o que Jó está dizendo é o seguinte para mim e para você aprenda a viver com o sim de Deus e com o não de Deus só que nos ensinaram erroneamente que nós só íamos receber sim então preparei uns textos aqui para vocês e para mim também que estou pregando para mim 1 Samuel capítulo 16 verso de número 1 1 Samuel 16, 1 o senhor disse a Samuel o que? até quando você irá se entristecer por causa de eu rejeitei como rei Israel entre um chifre com óleo e vá a Belém eu enviarei a Jessé escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei preste atenção sabe quem é esse cara? Samuel sabe quem é Samuel? nada mais nada menos que um juiz um sacerdote e um profeta esse cara só perde em títulos para Jesus que além dos três que eu citei também é rei e Samuel não foi pensa num cara que tinha intimidade com Deus e era desde garotinho na casa do Eli lembra? o cara que cuidou dele e caiu da cadeira para trás que quebrou o pescoço o Elisão lembra dele? pois é Samuca falava com Deus desde novo um menino extraordinário e um dia ele está lá orando uma oração intercessória Senhor bençoe o Saúl Saúl é maneiro é o primeiro rei vacilou mas perdoa e o que que Deus falou? pois juiz sacerdote profeta gente boa até quando Samuel? vai ficar me enchendo a paciência com esse assunto eu já falei que não quero o Saúlzinho entendeu? Saúl caiu entendeu? sabe? já era o Saúl enche o teu vasinho de azeite desce a Belém porque já escolhi até outro rei para botar no lugar dele o que que é isso? é Deus falando não para um profeta se ele falou não para um profeta não vai falar para mim nem para você se você não sabe se relacionar com Deus vai embora mas tem que aprender a ouvir não porque o não de Deus é para o nosso e isso aí então Deus gostava do Samuel? Samuel estava em pecado? fez alguma besteira? não mas Deus disse não então quando você for orar veja se Deus vai falar não 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 e não quer que eu desenhe? não você quer mais exemplos? eu separei três segundo Samuel capítulo 12 verso 15 verso 18 depois segundo Samuel 15 verso 18 isso 15 não 12 15 perdão segundo Samuel 12 15 isso depois que Natan foi para sua casa o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dela a Davi verso 18 18 mas deixa o 16 porque vai vai e Davi implorou a Deus em favor da criança verso 18 isso sete dias depois a criança morreu gente pensa num cara extraordinário o nome dele Davi certo? um grande homem um rei extraordinário um homem segundo o segundo o segundo o coração de Deus o filho do Davi fica doente e o Davi vai para onde? se tinha um cara que conhecia o endereço de Deus esse cara era Davi lá vai Davi Senhor meu filhinho eu vacilei com a baticeba aí peguei mesmo ela aí veio esse menino aí tramei lá para matar o Urias uns dias lisinhos assim pô Senhor deixa o menino vivo Senhor Senhor menino vivo menino vivo menino vivo sete dias ele não come ele não toma banho sete dias sete dias depois Deus respondeu a Davi e qual foi a resposta? não o menino já bateu a caçuleta partiu dessa para melhor juntou as canelas mas Deus não ouviu Davi? ouviu claro que ouviu só falou não não vou acabou você está entendendo? tem oração que parece que a gente não quer escutar quando nós vamos orar por um parente nosso que a gente não está afim que morra mas Deus está afim que morre por que o senhor está afim? porque eu estou entendeu? é porque ele não fala com a gente assim que ele tem educação por que vai morrer? porque eu quero o dono dessa jossa aqui sou idiota porque tem gente que parece que é Deus ah senhor eu vou aí andar na igreja mas cuidado com o que o senhor vai falar comigo se não eu vou embora o senhor vai ver só o senhor fica sem mim nossa que prejuízo que Deus levou você está rindo mas é sério e você quer ver o absurdo dos absurdos Mateus 26 39 Mateus 26 39 indo pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou meu pai se for possível afasta de mim este cara sabe quem é esse? orando e o que que ele falou? pai isso aí é a minha tradução a chapa aqui está quente os caras estão indo para a reta final os malucos aqui lideram esse quadril lá no Rio de Janeiro os caras perigosíssimos eles vão me matar então vamos aqui se der aí pai queria morrer assim poxa mas a intimidade era tão grande que a resposta já veio no meio da oração eles falam mas contudo já que a resposta é essa mesmo então cumpra-se mesmo vamos embora se não dá deixa desse jeito você sabe quem ouviu a negatividade de Deus? o próprio Jesus então gente nós temos que ter maturidade agora pastor o que o senhor está dizendo? eu estou dizendo que foi a única vez que Jesus ouviu não nas outras orações ele chegou a dizer eu só estou clamando ao senhor e eu sei que o senhor sempre me ouve sempre me ouve ele mesmo disse eu sei que o senhor sempre me ouve e ele está ouvindo do mesmo jeito aqui só que na maioria das vezes de Jesus suas decisões que precediam a oração eram sempre assertivas a maneira com que ele conduzia a sua vida era uma maneira magistral então preste atenção a maioria das coisas erradas que acontecem na nossa vida ou as nossas orações elas têm finalidade corretivas elas parecem que entram em cena não para me promover não para me elevar mas para que eu corrija erros que eu cometi anteriormente e é por isso que está assim de gente na igreja canalizando mais forças para corrigir erros do passado do que para empreender negócios do futuro me parece que é isso que está acontecendo porque Jesus é um exemplo de que Deus pode dizer não sim Davi é um exemplo de que Deus pode dizer não sim Samuel é um exemplo mas pega a história dos caras os caras são vencedores mas em algum momento tanto Samuel quanto Davi se equivocam Jesus não é um plano divino o que ele está mostrando aqui é a natureza humana é o que é seu corpo tentando fugir da dor da morte esse texto humaniza de uma forma sensacional ele muitas pessoas não oram porque tem medo da resposta então querido nunca deixe de orar nunca primeiro até salonicense 5 certo orar e sem nunca deixe de orar porém nunca se esqueça de com quem você está falando nunca se esqueça sempre vai prevalecer a vontade dele eu poderia ficar aqui hoje e usar um culto de domingo só para orações como essas duas que eu vou usar como exemplo agora as mulheres de atos 12 e 12 coloca aí rapidinho isso percebendo isso ele se dirigiu a casa de Maria mãe de João também chamado Marcos onde muita gente havia se reunido e estava orando preste atenção esse é o momento que Pedro é solto Herodes havia mandado prender a Pedro depois de matar Tiago a espada aquilo agradou Pedro está preso seus recursos não tem como tirá-lo dali e o que tem gente orando na casa de Maria mande João Marcos e é para lá que Pedro vai depois que é liberto o que é isso? uma oração que entrou na presença de Deus e Deus ouviu positivamente mas qual é a diferença das outras três pastor? eram petições do mesmo jeito de gente que Deus amava mas estavam pedindo coisas que não estavam no plano de Deus esse é o grande desafio nosso antes de pedir alguma coisa descubra qual é o grau do que eu estou pedindo que interessa para Deus e você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis gente muito mais fáceis coloca isso na sua vida para de ser imediatista para de querer as coisas instantâneas minha mulher convive comigo sabe eu sou extremamente moroso demorado as vezes as pessoas gostariam que eu fosse mais acelerado que eu fizesse mais coisas agora pega os últimos dez anos da minha vida e vê tudo que eu construí fiz como as coisas acontecem quantas vezes eu levei um não de Deus porque antes de te buscar fazer alguma coisa veja se o que você quer fazer está alinhado com o que Deus quer para você pare de usar os outros como medida o carro dos outros não é para você a vida dos outros não é para você certo a posição do outro não é para você quando eu era garoto ali na praça da Mantequira eu morava ali lá em frente onde tem aquelas mesas de pingue-pongue onde é minha tia que me criou estava ali e eu estudava no Monteiro Lobato e a rodoviária era bem cá na frente onde estão fazendo aquela lanchonete nova e quando eu saia do colégio quase todos os dias que um ônibus estava saindo eu saia correndo com o ônibus para chegar em casa primeiro que ele garrava minha mochilinha aqui meu filho e o ônibus e eu partia partia e quantas vezes eu ganhei do ônibus quantas vezes o ônibus ganhou de mim e se você perguntar ao motorista ele nem sabia que eu existo porque a competição estava apenas na minha cabeça aí a senhora compete com a mulher da sua família que emagreceu e a senhora ganhou os pesos que ela perdeu já viu gente competitiva que usa os outros como medida para com isso descubra sabe descubra eu gosto ezequias e isaías uma oração no velho testamento senaquerib cercou tudo não tem rota de fuga os dois camaradas clamam a Deus senhor olha aí o que está acontecendo Deus envia recursos o céu se abre a batalha ganha por que? porque Deus estava no negócio gaste um pouco de tempo sabe quem vai abrir um negócio o que que faz quando é séria quando alguém é sério e quer abrir um negócio ele estuda o mercado no local onde ele quer abrir a potencialização do produto que ele planeja vender o preço médio que as pessoas que estão interessadas no seu produto são capazes de pagar porque as vezes o produto é bom mas se for colocado no lugar errado ele não vai ter sucesso e aí parece que seu produto é ruim e as vezes ele não é ruim ele apenas está no lugar errado mas sabe o que as pessoas imaturas fazem mergulham de cabeça e quando vai ver quebram em lugares com coisas que poderiam prosperar reposicione-se porque eu termino aqui ninguém melhor do que Jesus para dizer qual é a oração o pai nosso não é uma oração para ser repetida ele é uma uma oração para ser implantada na vida repetir o pai nosso não é nada o segredo do pai nosso é entender que não é eu vou para o teu reino é venha ao teu reino o segredo do pai nosso é entender que o pai e o pão são nossos mas o reino e a vontade é dele que tem que ser santificado porque eu sou filho santificado seja o seu nome pai nosso que estás santificado seja o teu por quê? porque eu sou filho sabe a santificação que diz no começo é a tentação sendo vencida lá no final sabe qual é o problema a igreja é que nos ensinaram apenas a ir para o céu pastor o senhor acha isso pouco? não eu só acho que quem aceitou apenas a proposta de ir para o céu só pegou 50% da mensagem esqueceu os outros 50% sem dúvida nenhuma a parte mais importante é a vida eterna buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça mas as demais coisas vos serão a preocupação de Deus sempre foi essa alguém que o ímpio que o pecador que o sofrido possa olhar e dizer esse estilo de vida eu gostaria para mim por muito tempo vivemos num ambiente compensatório se você não usa isso se você não faz isso se você não vai ali se você aí você entra no céu não me ensinaram quando eu me converti a trazer o céu para a terra eu fui ouvir com 15 anos de convertido que Jesus era um colono que saiu do céu para colonizar a terra como os portugueses deixaram Portugal para colonizar o Brasil nós falamos a língua por influência deles nossa arquitetura ou a maior parte da nossa arquitetura no Brasil tem influência deles costumes hoje vivemos aqui a influência de um colono que chegou aqui há tantos anos atrás o que a bíblia está dizendo é Cristo deixou os céus para colonizar a terra para trazer a cultura dos céus para nós aprenda a lidar com esse relacionamento e você vai melhorar seu casamento você vai melhorar seus negócios você vai melhorar sua vida com Deus Deus te abençoe Amém.